Primeira coisa, não sei se a gente se falou depois da vitória do Lula, eu acho que sim, mas é tudo agora, tem outra lógica, porque nós nunca podemos esquecer que nós ganhamos as eleições. Qualquer raciocínio nosso se dá num quadro infinitamente melhor do que se a gente tivesse sido derrotado pelo fascismo, pelo Bolsonaro. Todas essas questões que estão aparecendo, as revelações do escracho que o Bolsonaro fez no Ministério da Saúde, na FUNAI, nos órgãos de controle, no Ministério da Educação, nas áreas sociais, no Ministério da Defesa, no Ministério da Economia, essa esbórnia que foi feita, a gente consegue examinar por ter ganho as eleições. Então, com toda a angústia que se tem, é o melhor quadro possível que a gente podia ter nas condições dadas do Brasil. E eu estou animado e, ao mesmo tempo, tenso, como a gente fica em qualquer situação. Eu estou animado e tenso antes do jogo do Brasil, eu estou animado e tenso no governo Lula. porque há uma série de gargalos a serem superados nessa nomeação de ministros, que é um quadro muito difícil. É um quadro muito difícil porque a situação internacional antevê uma desaceleração econômica. Na Europa, em especial, talvez nos Estados Unidos, não sei ainda, a gente está tendo, não sei como é que vai ficar o mercado internacional de energia, a questão da inflação internacional e, internamente, essa frente que elegeu Lula foi ótima para a vitória, mas ela é uma frente cuja governabilidade exigirá, ao longo dos quatro anos, uma habilidade de campeão de xadrez. Eu acho que o presidente Lula tem plenas condições, sobram condições para isso. Eu não vejo outra pessoa que pudesse pilotar uma teia de interesses dessas, mas eu fico muito animado, por exemplo, quando eu vejo uma personalidade que foi uma adesão de última hora, de última hora sem entrar no mérito qualificativo, como a senadora Simone Tebet, e ela se engajou com tudo. E essa fala dela, nesse vídeo que você passou, que ela não está interessada em cargo para ela, é o oposto, por exemplo, ao PMDB, a outros partidos aí, que só querem conversar se aderem ou não ao governo, se tiver ministério. A Simone Tebet me parece um tipo muito raro que expõe isso. Pode ser que ela esteja falando isso para a plateia, mas não me pareceu. E eu acho que isso é algo positivo, por um lado, mas o jogo pesado está em curso. Está em curso porque os americanos aí vêm com uma delegação de 400, vão ocupar um hotel, é quase uma ocupação. Eles vêm, mas eles estão dando... Não sei se eles vêm para ocupar Brasília. Não sabe se eles vêm ocupar Brasília. Mas é a expressão que a importância da eleição do Lula tem para o mundo. Quando o John Leanderson escreveu, faz umas três semanas, na New Yorker, que ele teve uma conversa com o Lula logo depois da vitória, e no diálogo ele fala o seguinte, Lula, a gente não quer só que você salve a Amazônia, a gente quer que você salve o mundo. É uma expectativa real, que existe interna e externamente. O duro é qualquer governo, não é o governo duro, qualquer governo na face da terra atender às altíssimas expectativas colocadas diante de si. Por isso essa disputa de leão com a questão de furar o teto, na verdade tinha que acabar esse negócio. Isso está arrebentando o Estado brasileiro. Essa é a tensão. E tem tensões aí na escolha de alguns ministérios-chave. O primeiro é o Ministério da Defesa, o segundo é o Ministério da Economia e o terceiro é o Ministério das Relações Exteriores. Os outros todos, sem demérito para nenhuma pasta, mas esses são os que formam o tripé sobre o qual vai ser montado o governo. Eu repito, sem demérito para nenhuma pasta, para nenhum ministério.